Um outro movimento parecido é o chip music, que se apresentou em Rio Preto. A galera usa computadores e videogames para criar música eletrônica. A gente pega o videogame para fazer música. A gente não pega a música de videogame e transforma para os instrumentos orgânicos normais. Sempre gostei de videogames, cresci ouvindo música, jogando videogame e ouvindo música de videogame. E acho muito legal a oportunidade que a gente tem agora, nos dias de hoje, de a gente fazer com videogames antigos, fazer o som ou usar sons de videogame antigo para criar música eletrônica moderna com som antigo. Eu joguei muito, ainda jogo, mas eu uso os videogames que eu jogava na minha infância e adolescência. E eu gosto de fazer música com eles porque eles têm uma sonoridade diferente do que é usado de forma comumente hoje em música eletrônica, né? E então, em busca dessa sonoridade, eu acabei associando com os aparelhos de videogame que eu jogava e ainda jogo, ainda gosto. No telão, claro, imagens de videogame. A gente acha mais legal para não deixar só a pessoa tocando ali sozinha, chama mais atenção. A maioria das pessoas que vai aos shows curte música eletrônica, claro. Mas tem também os fanáticos por jogos. Esses aí, eles sempre vêm de tabela, né? Só de você citar videogame, que a música é tocada com eles nos flyers, isso já dá uma... Eles vão esperando que você toque a música do mar e pá, mas aí eles acabam ouvindo o nosso som. Que eles são pegos de surpresa, isso pode ser bom. Mas a nossa proposta mesmo é de música livre. Curtiu essa parada toda? Então vou dar um toque. Não vá pensar que é só você abrir o seu videogame para fazer esse tipo de música, hein? Não vá pensar que é só você abrir o seu videogame para fazer esse tipo de música.